Crianças, boa tarde. Tudo bem? A Prof. Rosa, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma tarde, vamos, né? Mais um dia de trabalho, né? Segundo dia de trabalho da semana, né? Terça-feira, né? Boa tarde, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Com alegria, começa uma nova tarde. Uma nova tarde, com alegria. Hoje é? O Prof. já deu a dica. Terça-feira. Vocês vão ver que bela tarde iremos ter. Legal, né? Nós paramos aqui, ó. Segunda-feira, dia 10. E depois é o quê? Depois do 10 é o 11. Dia 11. Como que é o 11, Prof? 1 e 1. 11. Coloca o número 1 e o número 1. Vai ficar 11, tá bom? E a atividade de hoje é muito legal. É um quebra-cabeça para vocês brincar, né? São duas atividades. E a primeira é essa aqui, ó. Olha só. Recorte as figuras em seguida. Tente montá-las em seu caderno de artes, tá? Se quem não tem um caderno de artes, às vezes não pegou lá na escola, pode fazer no caderninho que tiver numa folha branca, tá? Vou pintar bem bonito. E aqui tem, ó, uma parte do avião, aqui tem outra parte do avião. Aqui tem o cavalo, ó, a parte do cavalo, cabeça. Aqui tem a parte de trás do cavalo. Eu vou pintar uma parte do cavalo de preto, a outra parte de amarelo? Não. A cor que eu pintar o cavalo, uma parte do cavalo, eu vou pintar da mesma cor a outra parte do cavalo. Senão vai ficar feio, né? Aqui, ó, aqui tem a parte do navio e aqui a outra parte do navio. E eu vou pintar um de cada cor? Não, não vai ficar legal. Pinta a mesma cor, que depois vocês vão recortar e montar, tá? As partes dos meios de transportes, tá? E aí, vocês assim, ó, colem aqui, um do ladinho do outro e embaixo vocês escrevam, por exemplo, avião. O papai e a mamãe escrevem no papel, vocês copiam embaixo. Avião. Carro. O C, o A, o R, o R e o O. Escopia embaixo do carro. Cavalo. Também, tá? Papai e a mamãe escrevem no quadro, uma folha branca e vocês copiam. A profirosa faz no quadro da escola, tá bom? Beleza? Beijo, beijo. Aí, guarda pra profirosa essa folha, tá? Tá bom? Cola essa parte aqui do enunciado, ó. Na folha que vocês forem colar, fazer a montagem do queijo da cabeça aqui, ó. E cola embaixo, tá? Tá bom? Porque vocês vão ter que recortar, né? Então, isso aqui vai fora. Tá bom? Beijo, beijo. A outra parte, a outra atividade, desculpa, é do Tony. Olha só, sons da Vivência 4, sons lá na página 112. Qual que é o 112, prof? É o 1, 1 e o 2. Sons que eu produzo, que eu, que o meu corpinho faz sozinho. Olha só. Meu corpinho, olha só. Vou mostrar aqui primeiro, ó. Olha só. Orelha, nariz, mão, pé, tronco, perna, boca, orelha, cabeça. Que são os que eu faço com a boca? Que são os que eu faço com a mão? Né? Com os pés, ó. Toque, 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 toque. Não é verdade? Ó, com os dedos. Ó. Ó, tentem fazer aí. Com a boca. Ó, com os dedos. Com o cabelo, né? Ó, a orelha. Ó. Com o nariz. Então, esses são os sons que o nosso corpo produz, né? É verdade? E aqui tá perguntando, é, que sons que fica mais forte, que o corpo produz com a boca, por exemplo? Ou com a mão? Ou com o pé? Com a mão, né? É com a mão. Com certeza, por que elas acham que é com a mão? Aí, aqui, vocês já colocam aqui, ó. Perceba os sons que meu corpo faz e registra aqui o som do coração. Ah, tem o coração. Qual que bate o coração? Tuk, tuk. Põe a mãozinha no coração. Acha o coração. Ó. Tuk, tuk, tuk. Como que eu vou registrar aqui? O coraçãozinho bate assim, ó. Tuk, 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 tuk. Escrevam, desenham o coração batendo. Tá? Usa aquele... Vocês que sabem. Faz do jeito que vocês conseguirem, tá? Registrar aqui o barulho, os sons que o corpo faz sozinho. O coração trabalha sozinho, né? A gente ajuda ele a bater, né? Ele trabalha dentro de nós, aqui no peito, ó. Tuk, tuk, tuk. A gente nem consegue ver o coração, mas a gente sente, não é verdade? Então, tá bom. É...